E aí cubistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Resumo da Semana. E hoje, diferente da última semana, tem coisa pra falar. Assim como semana passada não tivemos nenhum comparativo no Brasil, e semana que vem também não vamos ter. Mas tivemos cinco acontecimentos interessantes no mundo. O primeiro deles foi um recorde europeu de média na modalidade 33 com uma das mãos, que foi batido pela Juliette Sebastien, que é da francesa, e ela fez um 10.59 de média, também é recorde mundial feminino. Nessa semana tivemos quatro recordes mundiais. Na verdade, três, só que um deles foi batido duas vezes, então só conta um. O primeiro deles foi o recorde mundial de média no clock, batido pelo Yuhun-Wol, um chinês, que ele fez 4 segundos e 38 centésimos. Isso é mais ou menos um segundo a menos do que o single, WR, quando eu comecei. Agora, aquilo que eu falei que teve um recorde que eu tinha batido duas vezes, no multiblind, o Graham, que atualmente é o masco de hoje em dia, ele fez um 57 de 60, ele tentou 60 cubos e acertou 57, que era WR, ele ficou felizão, publicou no Instagram e tal, e ele tinha mais duas tentativas ainda, eu acho, e numa delas ele fez 59 cubos de 60, faltando 14 segundos pra estourar o tempo. O último deles foi que o Félix foi o Félix e fez um 5.53 de média no 3x3, o evento principal. Ele fez um 4.99 contando e um 5.06 também, então deixem nos comentários se vocês querem que eu reconstrua em uma das próximas reconstruções da semana. Como eu disse, semana que vem não vai ter nenhum campeonato pelo Brasil, mas eu vou avisar aqui de todas as novidades que tiverem pelo mundo do cubo. Então, bom, pra essa semana é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Abraço! O vídeo fica por aqui e se inscrevam no canal.